Olha que o país poderá contar já a partir de setembro com um plano de ordenamento do espaço marinho e que, no fundo, o que se pretende é fazer um mapeamento e definir as regras de modo a organizar a utilização das águas marinhas de Angola. O ambientalista Vladimir Russo, falando ontem à imprensa, depois do encontro do Grupo Nacional de Coordenação para o Ordenamento do Espaço Marinho no país, disse que, com o referido plano, será feita também a gestão das atividades existentes e futuras, olhando para tudo o que acontece atualmente no país. Dizer que, como sabemos, intervenham no espaço marinho diversos ministérios, sendo que foi, então, definido que, para a elaboração do plano, há áreas que já estão identificadas, áreas que têm a ver com as suas próprias atividades. Por exemplo, a pesca artesanal não pode ir além das 4 milhas náuticas e a semi-industrial não pode vir para dentro dessas 4 milhas náuticas. Vladimir Russo referiu a existirem já algumas medidas de gestão, mas o que estão a fazer, nesta altura, é aglutinar todas as normas que já existem e propor aquelas que não existem. Disse também que este é um plano há 10 anos, este plano de ordenamento. Disse também que, depois da aprovação a nível dos diretores de serviço, este documento vai ser submetido pelos ministros que estão envolvidos, e recordo que quem lidera o processo é o Ministério das Pescas e do Mar, mas também estão envolvidos o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério dos Transportes, sendo que, depois deste documento de ser submetido aos ministros destes ministérios envolvidos, irá a Conselho de Ministros para aprovação final.